Após a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública formalizou uma série de medidas de intensificação das rotinas de segurança, isso nas cinco penitenciárias federais do país. Andréa Nelly. Entre as medidas de intensificação das rotinas de segurança nas cinco penitenciárias federais do país estão ações que, segundo o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, já vinham sendo realizadas. É o caso de revistas diárias em todas as celas, pátios e parlatórios. O documento da Secretaria Nacional de Políticas Penais também indica a necessidade de melhorias nas estruturas de iluminação no interior das celas e instalação de refletores, lâmpadas e luminárias em locais de baixa luminosidade e em pontos estratégicos. O ofício lista ainda a qualificação do sistema de vídeo monitoramento nas unidades penais federais. Uma das vulnerabilidades encontradas no presídio de Mossoró foi a baixa resolução das poucas câmeras que estavam funcionando no dia da fuga dos dois detentos. Para evitar a repetição do ocorrido, o ofício determina ainda o mapeamento de grandes espaços verticais destinados a dutos, tubulações e sistemas de ventilação elétrica, nos locais sem laje. A medida é uma forma de evitar que esses espaços possam servir como rota de fuga. E além das medidas estruturais, o ofício solicita o reforço do efetivo de policiais penais nas cinco sedes e também a criação de rondas externas para complementar os serviços de vigilância. Paralelamente a essas medidas, a Força Nacional e os agentes de segurança do Rio Grande do Norte entram no nono dia de buscas por Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento. As investigações até agora demonstram que os dois não fizeram contato com parentes e nem com pessoas próximas. Nenhuma outra pista relevante foi encontrada. De Brasília, André Anelli.